A tragédia ocorreu na segunda-feira em um estande para a prática de tiro chamado Bullets and Burgers, em White Hills, no estado do Arizona. Um comunicado da polícia afirmou que a menina acionou o gatilho automático da Uzi e a força de retrocesso impulsionou a arma para cima. Os tiros acabaram atingindo a vítima. Charles Vaca, de 39 anos, foi baleado várias vezes na cabeça e morreu algumas horas mais tarde em um hospital de Las Vegas, estado de Nevada. A menina estava com os pais, turistas do nordeste dos Estados Unidos, que filmavam a aula. Neste vídeo, cortado bem no momento dos disparos que mataram um instrutor, é possível ver o movimento causado pela força da arma.